Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Zerbal. Bem, hoje eu trouxe uma receita especial para o povo, que é um biscoitinho de cebola que derrete na boca. Derrete ou não derrete? Derrete. Super fácil, com três ingredientes, você vai fazer para você... Como é que chama o nome? Para o seu o quê? Tiragosto, fala. Não é Tiragosto, é Tiragosto, né? Tiragosto, aperitivo? Aperitivo! Pai! Você vai fazer um aperitivo maravilhoso, para você tomar com café, com coca, com a sua cervejinha, para tomar também. É uma delícia, gente, eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Então, para você que quer conferir aqui essa receita de biscoitinho de cebola, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não se esquece de deixar aquele joinha também para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Bem, cadê a farinha? Aqui! Quer ir lá! BISCOITINHO DE CEBOLA Vamos iniciar hoje uma receita de biscoitinho de cebola com três ingredientes, super fácil e fica delicioso, lembrando que os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, é só abrir o box de informação, está tudo especificado. Gostou do meu novo avental? Tá um gato lindo! Ficou bonito? Maravilhoso! para vocês, tá? Vem cá querida, para fazer essa receita aqui nós vamos utilizar 250g de farinha de trigo e aproximadamente 20 colheres rasas de sopa. Nossa! Eu tive a capacidade de contar uma por uma. Muito bom! Parabéns! 20 colheres rasas de sopa, 150g de farinha de trigo, 30g de creme de cebola e 30g de creme de cebola, que dá aproximadamente meio pacote do creme de cebola. Tá bom? Bom! Ai, vontade de eu voltar! Faz senão! Mas não pode! Vou colocar aqui a farinha de trigo, creme de cebola, você vai ver que é super fácil a receita aqui. roxinha de cebola. Bom, né? Creme de cebola é uma delícia, né? Nossa, fica bem em tudo. Muito bom! Aí eu coloco aqui a manteiga, aí você vai mexendo, a manteiga não pode estar derretida, tá? Olha, ela tá bem um pouco firminha ainda. Aí você vai mexendo aqui, até agregar bem... Tá gelada. É, não muito gelada, mas ela tá firminha, tá? E agora você vai misturando aqui com a ponta dos dedos, até virar uma massinha mesmo. Vamos com calma que vai dar tudo certo. Vamos devagar. Simbola! Então, gente, olha como é que fica. Só misturando com os dedos, tá? Pra gente não pegar a liga nessa massa, porque ela vai deixar a massa tipo uma massa de empadão, sabe? Que ela que derrete na boca, quebradiça. Então é só misturar. Ah, eu experimentei a massa, eu vi que faltou um pouquinho de sal. Eu falei que não precisava ser manteiga sem sal, com sal, mas faltou um pouquinho de sal. Eu coloquei, experimenta você também. Coloca um pouquinho de sal aí no paladar de cada um, né, meu? Cada um gosta de comida diferente, né? Sim, com certeza. Menos sal, mais sal. Aí agora eu vou fazer as bolinhas. Olha, ela tá bem facinha pra fazer as bolinhas, ó. Olha só. A forma não precisa untar, porque é uma massa à base de manteiga, né? Então você não precisa se preocupar. Pode fazer a bolinha do tamanho que você quiser. Hum, vai. Olha. E vai acomodando. É, só que eu vou pesar, cadê a balança? Cadê a balança? Ah, tá ali bem. Eu vou pesar, porque aí eu garanto que ela fique mais padrãozinha. Tá bom? Tá bom. Nossa, a princesa está pegando a balança. Tá aqui que eu tiro pra você tudo. Isso deu certo. Então, aí você faz, deixa eu ver quantos gramas deu aqui. Olha, 16 gramas, ó. Acho que já deu 19 gramas, ó. Então, vamos acertando a laquinha. Fazendo essa média de quinta. Quanto isso aqui é pó? Não, isso aqui é manteiga. Ah, que susto. Eu tava pesando o docinho. Ó, fica tranquilo, querido. Tá bom? Que susto. Então vamos lá, então, mim. Eu já volto com vocês, tá, gente? Aguenta aí. Vamos lá. Então, gente, ó, tudo pronto. Uau! Tudo bonitinho. Aí eu tenho um pouquinho de gema com água. Tá uma diluída na gema, e aí você vai passando aqui em cima dos biscoitinhos, ó. Olha que lindo, ó. Tá gostando, meu amor? Tá lindo. Tá uma riqueza. Ó. Terminou, aí você joga um pouquinho de orégano pra dar um cheirinho, ó. Um tchan. Um tchan. Nossa, isso vai ficar bom, hein? Vai, né? Uma cara boa. Prontinho. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido. Deixe o seu forno a 200 graus. É aproximadamente 10 a 15 minutos. Quando ele começar a ficar moreninho, tira aí. Combinado? Combinado. Então vamos lá, gente. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Simbora. Então, gente, voltamos aqui com os nossos biscoitinhos de cebolha. Olha só. Cebolha. Cebolha. Sacanagem. Que lindo. Não tire do forno enquanto não tiver moreninho assim, tá? Deixa morenar. Às vezes eu falo que esse forno aqui demora, demora mesmo, né? Ele passou um pouquinho, ficou 20 minutos. Sim. Tá bom? Mas é isso daí. Vamos mandar beijos? Vamos. Se você quer que eu mande beijo pra você, é só comentar aqui desse seu nome e de onde você tá falando. Olha só, os beijos de hoje vai pra Eliene Barros, lá de Pernambuco. Beijo, Eliene. A Jaqueline, de Beberipe, Ceará. Beijo, Jaqueline, pra você também. Quem mais? A Adriana, ela é de São José dos Campos, São Paulo. Aham, ok, ok. Sandra Regina, de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. E ela falou, e minha mãe, manda um abraço pra ela, moro longe dela. Ela sempre me liga e mostra as receitas de vocês e pede pra mim ver os vídeos. Simplesmente amo. Sandra Regina, então, é a mãe da Rafaela Vidal, ok? Ok. Beijo pra você, Vidal. Michele Borborema, de Santo André, São Paulo. E outro beijo aqui, é a Josiane Felice, de São José da Bela Vista, São Paulo. Beijo pra vocês, então, né? Muito bem, tá bora. Gente, a princípio eu acho que tá derretendo essa massa aqui. Onde está? Hummm. Derretendo. Derretendo. É quase uma massa de empadão mesmo, sabe? Ó. Perfeitinho. Ó. Ó, muito bem, garoto. Faltou um belo copo de coque, mano. Faltou, ó. Tem suco. Aí ia fechar a pacota. Coque é melhor, né? É mais natural, né? É. Hummm. Não vou falar nada. Tá. Ó. Só pra raciocar. Perfeito. Delícia. Hummm. Muito bom. Palma. Gostou, querida? Gostei muito. Façam na casa de vocês, gente. É um apetite, não. Aperitivo. Aperitivo. Maravilhoso essa casa. Ai, Cristo. É um apetite que você vai ter na hora de comer um aperitivo, né? Tá bom? Façam que vocês não vão se arrepender. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vem cá, apetite. Ai, meu Deus. Ele é tonto. Tonto. Ah, obrigada. Tinho fino. Hummm. Bom demais. Tchau, vocês. Vambora. Vambora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.